Olha, e para obtenção da rentabilidade na produção da silagem, é preciso seguir algumas orientações. Por exemplo, selecionar a melhor semente do milho, saber a altura ideal do corte da planta e a importância da vedação do material. Esses foram alguns dos temas discutidos na palestra realizada pela Cooperativa Comigo. A seleção do híbrido de milho para a produção de silagem vai impactar na produtividade em volume, em grãos e na qualidade bromatológica. Além disso, há outros benefícios. A sanidade foliar, tolerância seca e a cigarrinha, principal praga que ataca o cultivo. A altura de corte da planta também é um ponto relevante. Para uma boa silagem, a recomendada deve ficar acima de 25 centímetros do solo. Então a tomada de decisão, a escolha correta do material que vai ser plantado, do híbrido que vai ser plantado, do manejo que ele vai adotar para essa área, de acordo com os recursos que ele tem disponível, é extremamente importante porque vai refletir diretamente no final, que seria o leite, no caso do gado de leite, no caso do gado de corte também. A cobertura com terra, palha, areia ou bagaço ajuda a reduzir as perdas. Outra medida é usar lonas nas laterais do silo tipo trincheira. Outro cuidado diz respeito à compactação da silagem. A vedação precisa ser realizada o mais rápido possível. Essa etapa tem como objetivo eliminar o oxigênio presente no material. Isso impede uma fermentação inadequada, que resulta na degradação da silagem. É necessário que tenha todos os cuidados, desde o processo inicial, desde a colheta, da produção, da avaliação da partícula, desse milho colheto e até mesmo da compactação. Então todo o processo de confecção de um silo é necessário ter um auxílio dos técnicos. Infelizmente o produtor não consegue fazer isso sozinho, porque são muitas etapas envolvendo tudo ao mesmo tempo. Então você tem que ter um auxílio sim técnico. O valor nutritivo da silagem para o gado de leite ou de corte é representado pela qualidade e digestão dos constituintes do alimento. E buscar conhecimentos com os profissionais da área pode contribuir com a experiência do pecuarista, principalmente quando se quer maior rentabilidade. A escolha da semente vai interferir principalmente na questão da digestibilidade do animal, do aproveitamento desse material para o resultado final, que é a produção.